Hoje são 75 anos, muitos parabéns e muitos, muitos anos de vida. Parabéns a você nesta data querida. Parabéns a você nesta data. 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 O caminho do espaço comercializado. O nosso final é o único espaço de espaço como pessoal, ninguém sabia de quem era o lobo. Ninguém gostava. É como, molhavam o barbas para passar a janela, não toquei, isto era a história da nacional de 65. A estrada era de alta. A estrada era de alta. Se tivesse o posto inicial, a estrada era de alta. A estrada era de alta, não é? Obrigado. 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 A Sampara dos Bombeiros Voluntários ainda não está presente. Portanto, vamos aguardar mais cinco minutos e depois daremos início ao ato comunativo. Obrigado. 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 Eu estou aqui a representar a Comissão de Defensão e o Grêmio Irmidencio 1º de Agosto. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de Sua Excelência, Sr. Governador Civil do Distrito de Setúbal, Srs. Deputados e Eleitos da Assembleia da República pelo Distrito de Setúbal, Srs. Representantes do Caminho de Ferro Portugueses, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santiago de Cacém, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Representante da Junta de Freguesia de Irmida Estado, Autoridades Autárquicas e Civis Militares do Conselho e Distrito. Restantes convidados oficiais irmidenses. Ora bem. Obrigado. O trabalho do Dr. Paulo Gomes, portanto, monografia sobre Irmida Estado. Será ele que irá conferir uma breve resenha histórica sobre Irmidas, mas, portanto, para referir porque estamos aqui, se não existisse esse trabalho, portanto, seria difícil nós estarmos a comemorar hoje os 75 anos. A Comissão, portanto, verificou-se, ela funcionou, e em colaboração com o Grêmio Irmidenso 1º de Agosto, organização, portanto, Associação Cultural recentemente constituída, conseguimos, num espaço de tempo relâmpago de cerca de 12 dias, fazer não a festa desejável, mas sim a festa possível. Portanto, quando falo em Grêmio Irmidenso 1º de Agosto, pode fazer uma certa confusão às pessoas, pois é uma associação que tem apenas 30 dias. Nós, portanto, somos um conjunto de jovens de Irmida Estado, praticamente todos com menos de 30 anos, praticamente todos nascidos em Irmidas, alguns residentes, todos não. Nós pretendemos preencher um espaço que entendemos que é lacunoso, portanto, não vimos roubar o lugar a ninguém, pretendemos dar uma dinâmica à localidade, à freguesia, ao Conselho e à região, portanto, pretendemos colaborar com todas as entidades oficiais ou não, com todas as instituições, com todas as pessoas que tenham vontade, portanto, de fazer alguma coisa pela região. Portanto, o Grêmio... O Grêmio Irmidenso, portanto, ainda nem certo tanto. Temos alguns projetos, temos algumas ideias, mas, portanto, a natureza da cerimónia não se presta, digamos, a estar a fazer de uma forma muito extensiva aquilo que pretendemos. Portanto, entendemos que quer às entidades oficiais, quer aos Irmidenso, oportunamente e em tempo próprio, daremos a conhecer as nossas iniciativas, esperando que todos colaborem. o Grêmio Irmidenso, que é muito importante estar aqui em estado, muito obrigado. Obrigado. A gente também vai falar o Dr. Paulo Gomes, que nos terá fazer um breve resenha de história... Queria então explicar um pouco daquilo que sei sobre Irmidas do Sado e ao fim e ao cabo qual é a razão que nos leva a que nós possamos estar hoje aqui neste local onde há 75 anos tudo começou Pois como já muitos dos Irmidas sabem as outras entidades fazem uma ideia há 75 anos onde nos encontramos, isto não passava de uma charneca pertença de um lavrador da nossa região, o lavrador Manuel Joaquim Pereira que no ano de 1909 doou os terrenos à Companhia de Caminhos de Ferro do Estado para aqui se fazer um pequeno piadeiro de caminhos de ferro que serviria a próxima aldeia que hoje se chama Irmidas Aldeia vista daqui a 2 km servir aquela população que era uma população na altura ainda hoje é essencialmente de ceareiros Irmidas Aldeia é já uma população bastante antiga do século XVII e Irmidas vem tomar o seu nome e passado uns anos torna-se ela sede de freguesia em que ela faz parte toda esta aventura começa no ano de 1898 quando é aprovado o projeto para a realização da linha do Val do Sado o projeto atrasou-se em 1902 era definitivamente aprovado nesse ano mesmo era incluído já nele o ramal de Sines e em 1912 inicia-se a construção da linha do Val do Sado no ano de 1913 já estão em construção as estações do troço Torrevan Canal em que se incluía a estação de Irmidas Sado de Irmidas, nessa altura não havia Irmidas Sado estação essa que virá a ser inaugurada no dia 1 de agosto de 1915 que hoje faz 75 anos é inaugurada o troço Alvalade Lousal portanto este troço é inaugurado nesse dia conjuntamente com a estação de Lousal a partir daí como já expliquei neste local nada existia o que fez com que gente viesse para aqui foi então única e exclusivamente os caminhos de ferro os caminhos de ferro é que provocaram a acessibilidade geográfica a acessibilidade geoeconómica do local para que ele pudesse se tornar habitável pois de 12 a 14 aqui só habitavam gente ferroviários e que só a partir de 1915 ferroviários esses não se considera população local pois eram apenas empregados que estavam aqui de passagem a partir de 1915 no dia da abertura da estação no dia 1 de agosto estão reunidos todos todos os fatores necessários para que Irmidas para que Irmidas inicie a sua aventura aventura que se inicia no 1º de agosto de 1915 e porquê? porque como já disse só quando a estação de Irmidas inicia o seu tráfego efetivo ou seja no dia 1 de agosto de 1915 é que se começam a instalar logo após os primeiros habitantes os primeiros habitantes esses que vêm vêm a Irmidas vêm para Irmidas para quê? para servir os passageiros e os funcionários do caminho de ferro são essencialmente casas comerciais duas tabernas a primeira taberna do senhor Pirangas os mais mais idosos não sei se lembram deste nome e depois instalam-se outras pessoas constroem-se novas casas em 1917 onde hoje a unidade de saúde de Irmidas de Sado foi o primeiro foro oficialmente registado foi aquela casa que era uma pensão que servia também o tráfego que aqui existia Irmidas Sado para não me tornar um pouco maçudo Irmidas Sado de 15 a 20 toda a gente que aqui se instala é derivada aos caminhos de ferro a partir de 20 portanto a origem é aos caminhos de ferro a partir de 20 o que é que temos? temos a sociedade industrial Alentejo e Sado que aqui se vem instalar e que em 22 já está em elaboração Irmidas Sado entra numa nova fase o que faz com que no ano de 1925 esta charneca chamada a charneca do cartacho para ter dado do cartacho já contasse com 250 pessoas aproximadamente como de bem já que tinha uma fábrica de cortiça ficava aqui em frente à estação fábrica de cortiça essa que herdeu uns anos depois como veem todo o núcleo populacional todo o núcleo primeiro primitivo de Irmidas é em torno da estação ferroviária e porquê? porque todos eles vinham em busca em busca da estação ferroviária ou seja que iria proporcionar um melhor escoamento dos seus produtos no caso da sociedade Alentejo e Sado os trigos vinham de Ferreira e Beja no caso das cortiças o escoamento das cortiças quer para para Setúbal e depois em 1919 quando se inicia a construção do ramal de Sines num futuro seria escoamento de cortiças pelo porto de Sines que na altura hoje já não os tem infelizmente tinha um bom tráfego de cortiças portanto os anos os anos 20 são os anos de grande progresso entramos nos anos 30 mais fábricas de cortiça em meados dos anos 30 temos os mineiros temos os mineiros que vinham para as minas de Losal após a crise a grande crise que afetou que afetou as minas de São Domingos Mértola e Aljustrel muitos mineiros se instalaram na parte este da nossa aldeia que todos conhecemos por Etiópia mineiros camponeses gente corticeiros foram eles que nos anos 30 dinamizaram aquela área toda esta área foi afurada pelo lavrador Manuel Joaquim Pereira foi ele que traçou as ruas essas ruas direitas que os senhores tiveram a oportunidade de ver e perpendiculares foram feitas por um arado de um camponês que trabalhava para o lavrador Manuel Joaquim Pereira entramos nos anos 40 Irmidas Irmidas continua no seu progresso um progresso de facto que se desenquadra totalmente do resto do nosso conselho na altura um conselho rural e o que é que temos em Irmidas Estado temos uma população que essencialmente trabalha na indústria portanto no setor secundário temos uma população que vive da indústria dos caminhos de ferro enquanto o resto do nosso conselho era um conselho rural com um ritmo de vida secular enquanto em Irmidas Estado isso não se passava era então Irmidas Estado foi uma localidade formada feita essencialmente por fatores modernos fatores de acessibilidade moderna os anos 50 são já os anos da grande os anos do auge os anos o epílogo de ao fim e ao cabo o epílogo do primeiro desenvolvimento de Irmidas Irmidas passa a sete freguesia em 53 nesse ano vem a sua igreja inaugurada é inaugurada também as novas instalações da Cias enfim nos anos 60 Irmidas continua é a imigração muitos muitos irmidentes partem uns para o estrangeiro mas muitos deles manda obra especializada parte para para o distrito de Setúbal entramos nos anos 70 e 80 e é o que vem é o que está o que nós já conhecemos Irmidas Estado parece que me preparou um pouco mas não está um pouco à espera que surja uma nova moagem uma nova um novo um novo caminho de ferro vá lá novas fábricas de cortiça mas Irmidas tem condições se todo se todo o nosso conselho tem grandes potencialidades Irmidas de Sado tem bastantes e é no campo é nos setores secundários e terciários que de alguma forma no setor agro-administral que está o nosso futuro para adiantar mais alguma coisa sobre Irmidas de Sado como se sabe Irmidas de Sado é uma terra é uma terra composta essencialmente de gente vinda de fora essencialmente de 70% de alentejanos 10% tem números muito altos a maioria dos descendentes os descendentes e os irmidenses atuais são descendentes de gente vinda dos conselhos de Santiago mas principalmente de Grândola Ferreira Mértola Aljustrelo isto diz respeito ao Alentejo e nos diz respeito ao Algarve que é quase como um êxodo que se deu para Irmidas e gente comendo obra especializada que veio trabalhar a portiça nos anos 30 e 40 e 20 de alguma forma quem são oriundos essencialmente do Conselho de São Brás de Alpertel mais propriamente a freguesia de Alpertel o Galo Tesoureiro como conhecem Seloué Silves Albufeira portanto somos uma uma jovem aldeia de forasteiros mas que muito amamos a nossa terra e muito apresamos o que eu espero é que para o ano estejamos aqui a morar novamente os 76 anos os 76 anos da nossa terra e que o que é preciso a todos os irmidenses é que confiemos nas nossas potencialidades pois a nossa terra tem capacidades para isso é preciso é que acreditemos e que tenhamos um pouco de coragem muito obrigado e deixamos a nossa atenção eu no intenso do qual agradecemos imenso podermos estar a confraternizar com todos vós e pelo menos o que nós desejamos e do que já foi aqui afirmado uma vez que neste momento estão a ter a festa possível e não desejada ou ao contrário portanto o que eu peço a todos os irmidenses é que para o ano pelo menos todos possam navegar no mesmo barco se todos possam unir e fazer uma grande festa que todos merecem obrigado tem a palavra para o reprido agora boa tarde senhor governador civil senhores deputados senhor presidente da câmara municipal de santiago cacém senhores vereadores senhor representante da cp minhas senhoras meus senhores sendo a junta de freguesia sendo a junta de freguesia entidade mais representativa da população de irmidachado porque eleita por esta mesma população não poderia deixar de estar presente nesta cerimónia comemorativa dos 75 anos da inauguração desta bonita estação da cp não só porque esta estação se situa na área da nossa freguesia mas também porque à volta da qual nasceu cresceu e se desenvolveu a nossa tão querida terra não nos iremos debruçar sobre questões ou fatores marcantes do nascimento e desenvolvimento da nossa terra dos quais muitos irmidenses aqui presentes têm conhecimento nem iremos aqui polemizar se é ou não correto considerar-se o dia 1 de agosto a data certa do nascimento desta terra isto porque a irmidenses que são de opinião do nascimento de irmidachado deverá ser atribuído à data da concessão do primeiro foro por esse homem é bom que foi Manuel Joaquim Pereira divergência de opiniões esta que consideramos são lutarem porque poderá de algum modo contribuir para revelar mais alguns fatos de relevância porventura ainda desconhecidos para a história da nossa terra não deixaremos contudo de referir que temos conhecimento verbal da existência de um trabalho monográfico sobre Irmida Chado da autoria do nosso conterrâneo doutor Paulo Gomes com o qual nos congratulamos que atribui o nascimento de Irmida Chado à inauguração da estação da CP e que o mesmo trabalho sugeriu a alguns jovens irmidenses a ideia desta comemoração a que assistimos trabalho ao qual lamentamos não ter ainda a faculdade de acesso com o qual nos gratulamos dizíamos pois consideramos elemento de cultura todo e qualquer trabalho sério que possa de alguma maneira contribuir para o conhecimento da história desta tão jovem terra que é a nossa porém não deixaremos também de referir que temos como dado certo que a Estação dos Caminhos de Ferro inaugurada em 1 de Agosto de 1915 foi o ponto de partida para o surgimento desta terra que queremos cada dia mais e melhor desenvolvida cultural social e economicamente e queremos cada dia mais progressiva sendo a nossa freguesia uma autarquia de fraca capacidade económica não nos tem sido possível adquirir e equipar um centro cultural que tanta falta faz à nossa população nem nos será possível nestes anos mais próximos adquirir o seu auxílio das entidades competentes que para isso existem numa época em que tanto se fala da necessidade do desenvolvimento cultural do povo português e do seu atraso em relação à Europa comunitária não será descabido lançar daqui um desafio ao empenhamento das entidades aqui presentes para que essa aspiração da população da nossa freguesia se concretisse e que num futuro próximo vinhamos a ter o almejado centro cultural para finalizar esta nossa curta intervenção agradecemos a presença das entidades que neste momento nos visitam e terminamos com um vivo a toda a população da nossa freguesia viva o povo da freguesia de Irmida Chado viva Portugal obrigado tem a palavra ao senhor presidente da câmara municipal de Santiago de Tessas organizadora destas comemorações minhas senhoras e meus senhores quero felicitar os promotores desta iniciativa de comemorar os 75 anos de existência de Irmidas independentemente da diferença de opinião quanto à data mais correta para este efeito Irmidas é a freguesia mais jovem das 10 que compõem o conselho e uma das mais importantes pela sua dimensão populacional pela sua localização privilegiada e também pelas tradições comerciais e industriais é também uma freguesia com vários problemas e carências que estão devidamente inventariados e que está a merecer toda a atenção da câmara municipal o problema das cheias que a todos os anos afeta uma parte significativa desta população a falta de um espaço cultural a conclusão do centro de dia a construção do novo mercado municipal e a conclusão de algumas infraestruturas básicas ainda por construir assim como a implantação de uma zona de indústria ligeira são objetivos a concretizar que vão de certo contribuir para que a Irmidas dê o salto qualitativo que todos pretendemos a construção da escola C mais S a Irmidas é também uma aspiração da população e das autarquias mas como sabemos esta é uma decisão que não depende apenas de nós e ou que julgamos saber não haverá grande receptividade por parte das entidades competentes devido à proximidade da escola C mais S de Alvalade contudo não deixarão de ser feitos esforços para que também as crianças de Irmidas não tenham que se deslocar para Alvalade tendo também atenção que aquela escola está superlotada e que as condições de transporte utilizadas por estas crianças e adolescentes não garantem o mínimo exigido de qualidade e segurança estes objetivos são parte integrante do desenvolvimento que se pretende para todo o nosso Conselho tirando partido de todas as potencialidades naturais e outras de que dispomos malgrado as dificuldades financeiras com que se debatem todas as autarquias a que Santiago não foge às regras estamos crentes que a década de 90 nos proporcionará condições para levar por diante os objetivos a que nos propomos com a vista a atingir a prosperidade para toda a população senhor governador civil a população do conselho de Santiago Cacém também espera de vossa excelência o seu contributo para minimizar as dificuldades e por vezes incompreensões com que nos defrontamos todos não somos demais para trabalhar em prol da comunidade muito obrigado 85 anos é a palavra ao senhor governador civil do distrito primeiro de agosto senhores deputados senhor comandante da GNR senhor comandante da estação minhas senhoras e meus senhores ermidenses a história desta casa a história desta a história desta terra já foi perfeitamente esboçada pelo senhor Paulo Gomes qualquer dos casos queria voltar ao tema sobretudo para que percebessem a intenção profunda da presença do governador civil nesta ocasião efetivamente a linha do sábio nos seus perto de 150 quilómetros de via completa hoje os 75 anos da abertura a exploração do troço de lousal facto que merece esta celebração pois significa o reconhecimento da valia económica e estratégica de uma região que os finais do século passado souberam realçar no conjunto de uma região onde há muito se destacara a importância económica da península de Setúbal fortes motivos aconselharam então a realização desta via e em 1902 reconhecida que estava a vantagem no encurtamento do caminho para o Algarve a própria facilidade oferecida pelo terreno com exceção da passagem estreita na Marateca as riquezas agrícolas florestais e mineiras desta região apenas deixavam por resolver o problema de saber onde é que esta linha ia entrar na linha do sul um problema que depois se resolveu com a história do Punhal Novo como sabe em setembro de 1883 suportava o próprio Estado o prolongamento da estação de Setúbal à margem do Sado uma obra reforçada 16 anos depois em meios financeiros e concluída em 1907 dois anos depois uma lei de 27 de outubro mandou prosseguir a construção até ao Garvão sendo o troço entre esta localidade e Alvalade aberta à exploração em agosto de 1914 e no ano seguinte como acima referi o avanço até ao Lousal e esta casa cujas bodas de diamante nós hoje comemoramos se gastei o vosso tempo um bocadinho neste pormenor é basicamente para vos trazer esta esta mensagem em nome do governo que aqui represento queria vos trazer a palavra muito sentida de que como muitas vezes enfim se imagina não estão esquecidos o problema de ermidas o problema da zona sul do distrito de Setúbal é um problema que vive nas nossas preocupações e vive no nosso coração de forma que eu tinha que vir aqui hoje à vossa festa à festa desta terra eu sei o senhor representante junta o próprio senhor presidente já lembraram que isto por vezes é controverso saber a data precisa enfim da formação desta terra mas eu já hoje num passeio rápido tive a ocasião de cumprimentar uma senhora que está ali que eu vejo e que é uma das primeiras pessoas que simboliza esta terra e para a qual eu mando os meus respeitosos cumprimentos portanto escusado será dizer que tenho muito gosto em estar aqui faço os melhores votos para o futuro desta terra sei que da parte dos autarcas há a intenção correta e profunda de continuar a proporcionar as melhores condições de vida desejo-vos as melhores felicidades e de caminho pedia também enfim um pequeno teste à vossa participação eu vou cantar-vos parabéns a esta casa e a esta terra não me importa nada com a discussão acerca de saber se é na altura do foro se é na altura desta terra hoje são 75 anos muitos parabéns e muitos muitos anos de vida parabéns a você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida hoje é dia de festa cantam as nossas almas para ser-me deixado uma salva de palmas e aí a Música 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 Música